Os representantes do Grupo dos 20, composto pelas maiores economias do mundo, se encontraram nessa terça e quarta-feira, dias 15 e 16 de novembro, em Bali, na Indonésia. A 17ª cúpula do G20 foi a primeira desde o início do confronto entre Rússia e Ucrânia, em 24 de fevereiro. O encontro não teve a presença do presidente da Rússia, Vladimir Putin, que estava representado por seu chanceler, Sergei Lavrov. Além dele, não compareceu o presidente brasileiro pela primeira vez em seus quatro anos de mandato. Jair Bolsonaro foi derrotado nas eleições de outubro e deixará o cargo em 1º de janeiro de 2023. A delegação brasileira foi chefiada pelo ministro das Relações Exteriores, Carlos França. Mesmo não fazendo parte do grupo, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi convidado pela nação anfitriã a participar e fez um discurso virtual no primeiro dia. Além da guerra, outros tópicos que entraram em pauta foram compromissos envolvendo o clima, insegurança alimentar no mundo e tensões sobre Taiwan, o Mar da China Meridional e a Coreia do Norte. Na segunda-feira, dia 14, antes do início oficial da cúpula, o presidente da China, Xi Jinping, esteve pessoalmente pela primeira vez com o presidente Joe Biden dos Estados Unidos. Xi Jinping disse ao colega norte-americano que, como líderes de dois grandes países, eles precisam definir o caminho certo para os laços bilaterais. Atualmente, o estado das relações China-Estados Unidos não corresponde aos interesses fundamentais dos dois países e de seus povos, afirmou o Xi, acrescentando que também não é o que a comunidade internacional espera deles. O líder chinês alertou o homólogo também que, aqueles que tentam separar Taiwan da China estarão agindo contra a soberania da China, e o nosso povo nunca aceitará isso. Segundo o presidente chinês, a questão de Taiwan está no centro dos interesses da China e, portanto, as relações sino-americanas não devem cruzar essa primeira linha vermelha. Por sua vez, Joe Biden apontou a responsabilidade que os dois países têm para ultrapassar as diferenças e trabalhar em conjunto. O presidente Biden explicou que os Estados Unidos continuarão a competir vigorosamente com a República Popular da China, incluindo o investimento em recursos internos e alinhando forças com aliados e parceiros ao redor do mundo. Ele reiterou que essa competição não deve desviar para um conflito e que Estados Unidos e China devem levar a competição de forma responsável e manter abertas as linhas de comunicação. O presidente dos Estados Unidos também disse que não precisa haver uma nova guerra fria. Marco Fernandes, pesquisador do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social e co-editor do Notícias da China, Dong Shen, avalia em que situação os Estados Unidos se encontram no momento da reunião inédita. Bom, primeiro que eu acho que foi uma reunião muito importante. É evidente que os líderes dos dois principais potências mundiais, em um momento de tensão, como você falou, é muito importante que eles conversem. Mas eu acho que essa reunião também dá sinais de algumas movimentações. Primeiro, acho que os Estados Unidos também reconhecem que não estão com essa bola toda. Recentemente, por exemplo, dois parceiros muito próximos dos Estados Unidos nos últimos anos, a Índia e a Arábia Saudita, fizeram movimentações de aproximação com a Rússia. A Índia, por exemplo, se tornou agora a maior compradora de petróleo, a segunda maior compradora de petróleo da Rússia. Fizeram uma reunião, Lavrov fez uma reunião com o chanceler indiano faz mais ou menos uma semana, tiraram um comunicado conjunto, uma reunião muito boa, muito produtiva. E, por outro lado, a Arábia Saudita, que é um dos grandes pilares do sistema financeiro global, com os petrodólares, com a sua relação com os Estados Unidos, também faz mais ou menos duas semanas, se juntou com a Rússia na OPEP e fizeram uma proposta para diminuir a produção de petróleo nos próximos meses, que foi o contrário da proposta dos Estados Unidos, que era de aumentar a produção para diminuir o preço. Os Estados Unidos ficaram muito, muito, muito bravos com essa atitude da Arábia Saudita. Então, acho que são dois sintomas de que os Estados Unidos, com as suas atitudes agressivas, de permanente ataque, seja a Rússia, mas, sobretudo, também a China, os Estados Unidos estão perdendo a hegemonia, sobretudo no sul global. Os países estão ficando cada vez mais desconfiados das atitudes dos Estados Unidos. Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa da reunião é lembrar que os Estados Unidos também estão vivendo uma crise econômica muito perigosa, uma inflação altíssima, um crescimento que vai ser pife mais uma vez esse ano. E aí eu destacaria a presença da Janet Yellen nessa reunião entre o Biden e o Xi, o que não é nada habitual você ter a secretária do Tesouro dos Estados Unidos numa reunião dessa de alto nível entre presidentes dos Estados Unidos e da China. E a Janet Yellen, inclusive, encontrou ontem com o governador do Banco Central, do Banco Popular da China, que é o Banco Central Chinês. A gente ainda não sabe muito detalhes da reunião, mas acho que também a presença da Janet Yellen também demonstra alguma coisa. E essa alguma coisa é que os Estados Unidos estão preocupados com a crise econômica e precisam da China para resolver isso. E acho que a última questão sobre a importância, aí é a especulação, porque a gente ainda não tem detalhes, mas muitos sinais de que os Estados Unidos vêm caminhando para uma tentativa de negociação na Ucrânia. Então, inclusive, quando o Scholz, por exemplo, encontrou com o Xi, também houve essa conversa de que eles teriam conversado sobre a questão da guerra, mas houve sinais. O Blinken falou coisas nesse sentido, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Jake Sullivan, que é o assessor de segurança nacional, também deu sinalizações, inclusive generais de alta patente dos Estados Unidos, também nos últimos dias vêm falando sobre isso. Então, acho que isso pode ser também um dos motivos, mas aí é mais ainda no âmbito da especulação. E aí, por fim, eu diria o seguinte, o que houve já de concreto e quais são os grandes desafios depois dessa reunião. De concreto, houve duas coisas. Vocês lembram que desde que a Nancy Pelosi fez aquela visita desastrada à Taiwan, uma das consequências foi o fim do diálogo entre China e Estados Unidos, ou a suspensão do diálogo entre China e Estados Unidos, na discussão do clima, da crise climática, e no canal de comunicação entre os ministros da defesa. E isso já aconteceu depois dessa reunião entre o Xi e o Biden. Então, já o John Kerry e o Xi Jinping se encontraram na COP no Egito, e o ministro da defesa chinês, o Wen Fan He, se encontrou com o Lloyd Altsin também. Então, isso acho que já sinaliza, pelo menos, uma retomada de um canal de diálogo. Agora, quais são os grandes, talvez, dos maiores desafios, apesar de uma boa reunião, uma reunião produtiva, uma reunião sem agressões, pelo contrário? Mas fica a questão, duas questões. Acho que a primeira questão é Taiwan. O Xi foi muito claro, o Xi deu uma aula de história sobre Taiwan para o Biden, foi muito claro, não toquem em Taiwan, porque nós não vamos aceitar isso. E aí tem uma coisa acontecendo, nesse momento, nos Estados Unidos, que vai ser a grande prova de fogo. O Congresso dos Estados Unidos está discutindo, eles chamam de Taiwan Policy Act, quer dizer, uma lei sobre a política de Taiwan. Nessa lei que o Congresso está discutindo, eles estão propondo, primeiro, colocar Taiwan na OTAN, como parceiro, é um parceiro especial e tal, seria o maior status antes de você ser aceito, e está propondo começar a tratar Taiwan diplomaticamente com o mesmo nível de um país, de uma nação. Quer dizer, isso se acontecer, isso vai ser um desastre. Então, isso está no Congresso. Um Congresso que, aliás, provavelmente vai ser controlado pelos republicanos daqui a algumas semanas. Então, isso é uma grande questão. O que vai acontecer com o Taiwan Police Act, apesar dos sorrisos e da boa reunião entre Xi e Biden? E a segunda questão é a sanção, o aumento das sanções dos Estados Unidos contra a China na questão dos chips de alta tecnologia. Quer dizer, isso nem foi discutido, aparentemente, na reunião, a gente não viu isso nas leituras oficiais, e isso é uma grande questão. Quer dizer, é o maior ataque que os Estados Unidos fizeram contra a China ultimamente, que vai atrasar uma série de desenvolvimentos de inteligência artificial, inclusive de questão climática, na China, e que os Estados Unidos, enfim, se mantiverem essas sanções, e tudo leva a crer que vão manter, isso não muda concretamente as coisas para a China. Essa bela reunião não muda concretamente as coisas para a China. Além de Biden, Xi Jinping se encontrou com outros chefes de Estado, entre eles o presidente da França, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz, e o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, além do secretário-geral da ONU, António Guterres. Entre as demais reuniões feitas por Xi, Marco Fernandes destaca a importância da conversa com Scholz e observa ainda o encontro que estava previsto, mas não aconteceu. O encontro com Scholz, apesar de que não foi G20 ainda, mas já foi uma espécie de abertura informal do G20, o encontro com Olaf Scholz da Alemanha foi muito importante. A Alemanha está em uma situação econômica desesperadora, tem um risco de uma desindustrialização na Alemanha a partir dos próximos meses. Então, a burguesia industrial alemã está de cabelo arrepiado, e evidente que isso tem a ver com a crise, com a Rússia, a falta de acesso ao gás barato russo. E a última coisa que agora a indústria alemã precisa é uma briga com a China, que é o seu grande mercado consumidor, e é onde eles produzem grande parte, grandes indústrias alemães produzem grande parte das suas mercadorias na China. Então, só para dar um exemplo, a Basf acabou de anunciar o maior investimento de uma empresa alemã na história na China, que é uma fábrica química de plástico que vai ser feita em Guangdong, uma província no sul, no valor de 10 bilhões de euros. Isso dá mais de 50 bilhões de reais. Então, o Scholz trouxe uma comitiva com 12 grandes empresários, então é evidente que a pauta econômica foi central nessa reunião entre o Xi e o Scholz. E, provavelmente, discutiram também a questão da Rússia, e há rumores de que o Scholz também teria vindo com uma tentativa de que a China ajude no processo de negociação. Então, acho que isso foi uma reunião muito importante. Eu diria, claro, para o caso latino-americano, a reunião entre o Xi e o Fernandes da Argentina para a gente é muito importante. Não acho que tenha tido grandes novidades nessa reunião, mas elas só reafirmam uma aproximação interessantíssima que a Argentina fez em relação à China nos últimos dois anos, eu diria, principalmente. A Argentina acabou de aderir à iniciativa Cinturão e Rota, a nova Rota da Seda. Já tem mais de 20 bilhões de dólares de investimentos mais ou menos acordados entre a Argentina e China. E a China, o Xi, reafirmou seu apoio ao fortalecimento do Fórum China-CELAC, que é esse fórum entre a CELAC e as comunidades dos países latino-americanos e caribenhos, e a China, que foi um fórum que ficou um pouco esvaziado nos últimos anos, principalmente depois que o Brasil abandonou a CELAC, que o Bolsonaro abandonou a CELAC em 2019. Mas a CELAC foi retomada no ano passado, a liderança da Argentina e do México, e agora, evidentemente, o que a gente espera, tudo leva a crer que o Brasil vai retornar à CELAC e a CELAC vai voltar a ser um fórum relevante na geopolítica global. Então, acho que isso seria dois destaques. E o último destaque, eu destacaria a reunião que não aconteceu, que foi a reunião que estava marcada entre o Xi e o primeiro-ministro britânico, o Sunak, e que foi cancelada oficialmente por problemas de agenda, mas vamos lembrar que, logo depois da reunião entre o Biden e o Xi, uma reunião cheia de sorrisos, de boas intenções, o Sunak deu uma declaração absolutamente desastrada, dizendo que a China é a maior ameaça organizada a nível de Estado, é a maior ameaça para a segurança nacional britânica. Isso foi feito horas depois, e eu duvido que o Sunak diga uma coisa dessa sem combinar com o Biden antes. Então, também é um sinal de que os Estados Unidos vão continuar com essa política agressiva ou ambígua, pelo menos em relação à China. Por fim, a maioria dos países do G20, inclusive a China, assinou a declaração final da cúpula em Bali, condenando fortemente a guerra na Ucrânia. O pesquisador aponta que não houve consenso para o documento e que isso não significa que há um distanciamento entre Pequim e Moscou, muito pelo contrário. Essa declaração foi muito controversa, essa declaração oficial do G20. A gente também está esperando mais notícias, porque faz poucas horas que ela saiu, mas uma coisa que a gente já sabe, oficialmente houve muita discussão, não houve consenso. Na verdade, a aprovação dessa declaração, pela primeira vez, é uma declaração que não tem consenso no G20. A gente já tem notícias de que os países do Sul Global, ou pelo menos praticamente todos eles, não concordaram com essa declaração, tanto que, se você for ver a declaração, ela condena, primeiro, ela condena a guerra na Ucrânia, não a guerra da Rússia na Ucrânia, que era o rascunho inicial, e ela diz, houve outras posições nos países. Então, eu vejo essa declaração como um ato de força dos países do G7, liderados pelos Estados Unidos, contra a Rússia, mas isso acho que até é preocupante, porque isso abre uma prerrogativa no G20 para outras declarações ofensivas a membros do G20 sem o consenso de todos. E acho que isso, inclusive, pode apontar, talvez, até para um desgaste do G20 nos próximos anos, e talvez ainda mais um incentivo ao fortalecimento das plataformas do Sul Global, principalmente, nesse momento, o BRICS, e o BRICS Ampliado, e a Organização de Cooperação de Xangai. Se você juntar essas duas, nós temos aí grande parte dos países mais importantes do Sul Global, e são plataformas que estão crescendo, são grupos que estão crescendo. Os dois grupos têm fila de entrada de outros países, e a gente provavelmente vai ver uma expansão desses dois grupos nos próximos dois, três anos, e aí o G20 talvez comece a perder, inclusive, relevância para os países do Sul Global. O discurso do presidente da China no G20 em Bali foi feito no primeiro dia da cúpula, na terça-feira, quando ele advogou pela cooperação entre os países, o comércio internacional, e criticou o que chamou de mentalidade da guerra fria. O presidente chinês defendeu a entrada da União Africana no G20, uma reforma na Organização Mundial do Comércio, a OMC, e defendeu também que sanções unilaterais devem ser removidas. Xi enfatizou que a segurança alimentar e energética é o desafio mais urgente no desenvolvimento global, e que a causa desse cenário não é a falta de produção ou demanda, mas cadeias de abastecimento interrompidas. Disse ele, a saída é aumentar a cooperação na supervisão e regulamentação do mercado, construir parcerias em commodities, desenvolver um mercado de commodities aberto, estável e sustentável, e trabalhar em conjunto para desobstruir as cadeias de suprimentos e estabilizar os preços de mercado. Qualquer tentativa de politizar questões alimentares e energéticas, ou usá-las como ferramentas e armas, deve ser resolutamente combatida.